É o pânico dos fluxo! É o Matheus Alonso, o mais bravo do mundo. Esse é o DJ Barbie Piranha, respeita que o moleque tá destruindo o paredão! O 5 segue artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota arte e tu vai ver o que é bem! Penta, senta, senta... Penta, penta, penta... Penta pra bandidão, desce pra bandidão Aqui é o vinho os cantos, senta pra bandidão Pica, 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 pica pra bandidão Desce, 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 desce pra bandidão O que é o que nos tenta, fez o pagamento pra mim Tô cheiroso, bem desfilei O DJ do baile é DJ do desenvolvido O DJ do baile é DJ do desenvolvido Mas chega, lança a barra, levanta uma saria Mas chega, lança a barra, levanta uma saria Ela sarra, bem, ela sarra a balda chota E chegando, bom de tudo, tá de saia, sem calcinha Começou a putaria, como de conforme, tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou meu pau Lembra nosso ensino fundamental, a prelimina bagunzada O que é 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 o Pra chorar, mas piram nessa fatinha Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado Pânico dos fluxos